Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Carlos Viana, estou aqui hoje para falar para vocês de uma verdadeira oportunidade de negócio, uma empresa gigantesca do mercado de marketing multinível dos Estados Unidos está chegando ao Brasil, uma empresa bilionária, essa empresa ela já tem 10 anos no mercado, o ano passado foi a maior empresa que teve o maior faturamento de vendas diretas no marketing de rede nos Estados Unidos, essa empresa o ano passado faturou 2 bilhões de dólares e já está em 40 países e agora ela está chegando ao Brasil com toda a estrutura, com fábrica própria, com sede em São Paulo, o negócio é muito top e ela vem com um plano diferenciado onde não existe outro plano igual no Brasil e muito menos no mundo e os produtos onde nós temos certificação de qualidade de produtos naturais maravilhosamente os produtos é fantástico, sabemos muito bem que tudo que se resolve se baseia no marketing multinível de uma empresa é os produtos, sabemos muito bem disso e a empresa vem com os produtos diferenciados, os produtos exclusivos e como eu já disse um plano de carreira que onde não tem no Brasil, não tem no Brasil e se você é um empreendedor ou você que é uma pessoa que busca ter uma renda extra ou construir um negócio a longo prazo aonde você vai ter sua liberdade financeira, seu tempo livre para você investir na sua família, você pode estar me procurando e eu estou falando para você que quer mudar sua vida em 2018 ou daqui 2, 3 anos porque o resultado vem com o tempo, sabemos muito bem disso e eu, Carlos Viana, um dos líderes fundadores dessa empresa, estou aqui para te apresentar toda a oportunidade e a estrutura dessa empresa. Bom, o nome dessa empresa chama-se Duterra, é isso mesmo, a gigante empresa americana está chegando ao Brasil a partir do mês que vem e se você busca resultados diferentes ainda em 2018, pode estar me procurando, o link do meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo e eu terei o maior prazer em estar tirando todas as suas dúvidas. Um forte abraço, fique com Deus e tamo junto! Música